Bom, vamos fazer um teste. Chegou aqui uma câmera digital da Dionix Vision. Então vamos ver qual o problema que essa câmera está tendo, ok? Vamos ligar o equipamento. O cliente disse que liga e ela desliga rapidamente, né? Ligou. Por enquanto tudo ok. Até agora não desliga. E o cliente passou o defeito, como põe na tomada, liga e em alguns segundos ele desliga. Vamos lá, 25 segundos. Vamos deixar um minuto ligado. Aumentar aqui a luminosidade. Está no automático. Right set. Again. Bom, aparentemente não tem problema nenhum. Vamos conectar a câmera aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma câmera aqui para poder fazer o teste. Ok? Vou dar uma pausa no vídeo. Vamos lá. Tchau, tchau.